Acabei com tudo, escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída Mas saí ferido, sufocando meu gemido Fui o alvo perfeito, tantas vezes no peito atingido Animal, o arisco, domesticado esquece o risco Me deixar enganar e até me levar por você Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos por amor Eu sei que o coração perdoa Mas não esquece à toa o que eu não esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração